A CIDADE NO BRASIL E em nossos corações o nobre ofício Da história deste reino reescrever Deus, Pátria, Rei, Fidelidade Aquele que entre nós é o primeiro Deus, Pátria, Rei, Fidelidade Ao chefe natural e verdadeiro Se Deus quiser uma maneira brilhada De novo a cruz, todas as armas Que a nossa Pátria somos sempre o mar Que a nossa Pátria somos sempre o mar Que a fé que nos uniu e que nos move Que levámos através do mundo inteiro Não nos falte num momento derradeiro Que a todos os portugueses nos comove Juntemo-nos de novo sob a coroa Do chefe da nossa casa real Ouvindo a alegria proa Onde em hoje e sempre Portugal Se Deus quiser uma maneira brilhada Que a nova cruz, todas as armas Que a nossa Pátria somos sempre o mar Que a nossa Pátria somos sempre o mar No passado pergulhar fundo as raízes No sangue antigo e nobre dos avós Na Pátria que foi berço de países Que chamam Portugal da mesma voz Juntemo-nos de novo sob a coroa O chefe da nossa casa real Ouvindo o boleto que a pergoa Ontem, hoje e sempre Portugal Se Deus quiser uma maneira brilhada De novo a cruz, todas as armas Que a nossa Pátria somos sempre o mar Que a nossa Pátria somos sempre o mar Se Deus quiser uma maneira brilhada De novo a cruz, todas as armas Que a nossa Pátria somos sempre o mar Que a nossa Pátria somos sempre o mar Se Deus quiser uma maneira brilhada